Reforço contínuo, ele é o uso, por exemplo, você pode usar, vamos falar aqui da abordagem positiva, tá? Então você pode usar um petisco pra você reforçar o ato do seu cão sentar. Você induz ele direcionando o petisco, por exemplo, pra cima, ele segue o petisco, a garupa bate no chão sentada, você fala pra ele, ok, dá um petisco, ele aprende a sentar. Beleza. O reforço contínuo, o reforço positivo, a recompensa que você vai utilizar nesse momento, o ato de você recompensar, continuamente, significa que todas as vezes que esse cão, então, sentar no início, eu tenho que dar a comida, a recompensa, logo em seguida da manifestação voluntária desse comportamento. E isso eu tenho que fazer constantemente no início. Aqui tá falando continuamente. Eu não posso, uma vez o meu cão senta, eu dou um petisco. Outra vez ele não senta, eu não dou o petisco. Depois ele senta de novo, eu dou o petisco. Depois ele não senta, eu não dou o petisco. Não pode fazer isso. O cão, ele precisa, pra ele fixar um comportamento, ele precisa de várias repetições com a experiência positiva, ganhando a experiência positiva direta, diretamente conectando o comportamento ao ato de receber uma recompensa. Ele precisa desta conexão. E aí o reforço contínuo tem esse papel. Então, cachorro, vamos dizer que ele já tá aprendendo vários comportamentos com você. O ato de sentar, o ato de deitar, o ato, eu vou inventar aqui alguns comportamentos, tá? Você ensinou pra ele o ato de olhar pra direita, olhar pra esquerda, seguir em frente. Então, ele senta, deita, ele olha pra direita, ele olha pra esquerda e segue em frente. Ele senta, deita, olha pra esquerda, olha pra direita e segue em frente. Ora, são vários comportamentos. Então, o uso do reforço contínuo, nesse caso, seria ele senta, ele ganha comida. Ele deita, ele ganha comida de novo. Ele olha pra direita, ele ganha outra comida. Ele olha pra esquerda, ele ganha outra comida. Ele segue em frente, ele ganha outra comida. Você está usando o reforço contínuo. Isso fixa a experiência. Qual que é o objetivo de usar isso? O contínuo. Ele facilita a aprendizagem. Porque todo o ato que o cão faz, dá certo pra ele. Por isso que ele é importante. Ele fortalece o momento inicial da aprendizagem. As primeiras experiências são marcantes e importantes pro cão. O contínuo. Tchau, tchau.